Você sabia que a nossa gênia Axê fez uma linda homenagem à história de amor de Kerem Hande? Isso, uma homenagem ao romance do nosso casal mais querido, que é Ranker. Não estou falando de Eden Serk, eu estou falando de Kerem Bussi e Hande Erçel. Olá, olá! Seja bem-vindo ao Falanfilão. Nosso canal fala sobre séries turcas e hoje nós vamos falar sobre a homenagem que a roteirista Aixê de Sençal Kapaman fez ao casal Ranker, em especial no capítulo 47. Então se inscreve no canal e fica comigo até o final do vídeo, que eu vou contar para vocês como Aixê, quase de forma explícita, faz um tributo a esse lindo amor que começou em paralelo à história de Ed Serk. Parece, pessoal, que Aixê, assim como a gente e todo o fandom, se sente parte desse romance. E o primeiro indício disso é esse tweet em que ela se despede Sençal Kapaman e agradece a Kerem Hande por terem levado os personagens além dos seus sonhos. O que eu não vou interpretar apenas como se ela estivesse dizendo que agradece a eles por darem a vida aos personagens além de suas expectativas. Não! Então, para mim, ela diz quase que explicitamente que eles tornaram aquele romance que era somente da ficção e um romance ainda mais bonito na vida real. E o interessante é que eles sabem disso. Nessa live, eles comentam justamente isso. Que todos, no caso a equipe, e eu incluo aí Aixê, o elenco, a gente, todos nós fazemos parte dessa história. E por isso, eu penso que eles entendem o porquê da gente se importar tanto com a vida privada deles. É como eles mesmos disseram, nós os vemos como parte da família e isso é um diferencial. Assim, gente, como é que a gente vai se surpreender que Aixê tenha feito um tributo a esse amor que ela viu acontecer debaixo dos seus olhos do mesmo jeito que o fandom? A gente já tinha visto o que era como alusões a ranking na série. Inclusive, eu já cheguei a falar com vocês sobre isso nesse bônus 3. Vejam, eu estou amando o fato de Aixê ter invertido as alusões que eram feitas com o casal. Antes, a gente via Edicé em Ranker. Agora, a gente está vendo a história de Ranker em Edicé. Há muitas alusões entre elas quando ela disse assim, cúmplices em um crime, as ameixas, somos só parceiros. Esse país que precisa de amor, dois amigos que trabalham juntos, precisamos ser profissionais aqui e, por último, não pode haver amor entre nós. Como se não baixasse todas essas alusões, eu penso que Aixê foi além. Buscou usar frases, símbolos, situações emblemáticas da sua história, agora de uma forma assim quase explícita, já que Sente Al Capamã estava chegando ao seu final e ela queria celebrar esse lindo amor. E isso, pessoal, começou ainda lá no capítulo 46 da série, com essa história de Serkan querer ver a tatuagem de Edá. Já imagino que vocês estão pensando que eu estou passando a barra, já que essa tatua a qual ele se refere em tese, seria aquela que Ed e Serkan fizeram lá na primeira temporada, para significar uma espécie de aliança eterna entre eles, ideia esta dos roteiristas anteriores. Na minha opinião, era uma ideia até bonita, apesar de não ter gostado do design, e o principal disso significa a substituição do uso do anel de flor e da aliança de Serkan. O que, para mim, pessoal, era uma grande sacada de Aixê, o fato de Serkan nunca tirar aquela aliança do dedo. Eu adorava isso nele. E por isso, foi uma grande perda na série, né? Quando o falsário atirar a tal aliança. Mas, voltando a Han, o que é que isso tem a ver com o romance deles? É o seguinte... Vocês sabiam que ambos, tanto Kerem como Han, de ter uma tatuagem? Eu não estou falando dos personagens, estou falando dos atores. Então, eles têm uma tatuagem cada um, mas não podem expor as devidas exigências do roteiro. A de Kerem, gente, é uma frase escrita em seu antebraço. São algumas palavras em língua otomana. Dizem que é da mesma origem de Amanã. É um poema de Rumi, que significa o equivalente a ou você parece ou parece o que é. Que significa não esqueça de sua essência ou não seja desleal consigo mesma ou com seus entes queridos. Algo assim. Bem a cara de Kerem, não é? A tatuagem de Han também é a cara dela. É uma borboleta no pescoço que representa a feminilidade, a delicadeza. E o mais importante, é um símbolo de evolução e metamorfose. Inclusive, pessoal, eu falo mais sobre essa tatuagem de Han e a história dela como eixo do romance de Han assim, de uma forma bem bonita nesse vídeo, ou seja, na parte 2. Mas, guarda aí essa informação que já já a gente volta nela. Aquela tatuagem de Eda, a pequena estrela em sua mão direita, é a única tatuagem vista sete ao capa-man. Claro, além daquelas alianças simbólicas que a gente terminou de falar. Porém, se espantem. É um design falso. É desenhado pela equipe de maquiagem toda vez que Han vai ao sete. Essa estrela, pessoal, tem um significado especial na trama, já que o sobrenome de Eda é Ildiz, que significa estrela em turco. Lembra que esse não é o sobrenome dela porque ela e sua tia tiveram que trocá-lo para escapar de sua avó má? Então, toda vez que ela se lembra do passado, que ela se lembra de seus pais, Eda acaricia sua tatuagem. Inclusive, os nossos lindos, em sua última live oficial, como o Despedido de Serca e Eda, falaram e mostraram a tatuagem e a aliança de Serca. Gente, eles estavam maravilhosos nessa live, estavam muito emocionados e muito carinhosos. E nós, sem falar, que são lives, são lives, porque são sete que não estão aqui. Morri de rir de Kerem, sabe? Porque, numa última tentativa, ele querendo que a Hande se declarasse em público para ele. E não teve jeito, ela só disse, eu já disse que você é bom, meu parceiro. Hande, você é muito, 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 muito má. Eu vou dizer para vocês, o sonho de Kerem é que ela se declare publicamente para ele. E aí, o que é que ela faz? Sai pela tangente. Mas também ela é muito esperta, porque depois disso, ela olha apaixonadamente para ele, como quem diz assim, você sabe o quanto eu te amo e ninguém mais precisa saber disso. Aí ele fica todo molinho, e aí eles acabam se olhando apaixonadamente. E se esquecem até que a gente estava daqui, de olho neles. Pessoal, isso que vocês acabaram de ver nesse trechinho da live é chamado ato falho, lápis o freudiano. Que é uma atuação física provocada pelo inconsciente. Assim, um deslize, uma vontade do inconsciente. Ou seja, ele tem costume de beijar no ombro dela, e teria feito isso se no último segundo, não tivesse dado conta que estava ao vivo e, provavelmente, Dona Hande se chatearia com ele depois. Eu acredito, pessoal, que eles devam ter algum combinado para evitarem beijos em público. Com certeza, isso é uma imposição de Hande, por quê? Eu ainda não sei, mas eu vou descobrir e contar para vocês. E foi uma live linda, porque embora eles estivessem com a carinha de cansados, teve de tudo. Eles assumidíssimos na casa de Hande, na casa rosada, agarradinhos com aqueles olhares apaixonados, e até querem, esquecendo que estavam ao vivo e quase beijando Hande no ombro. Esses lindos fecharam, assim, um ciclo com chave de ouro. Voltando para as tatuas e o que elas têm a ver com o romance de Ranker. Ah, primeiro, eu acho que elas bem que poderiam ter sido aproveitadas na série, pois combinam bem com a personalidade tanto de Eda quanto de Seca. Vejam que Eda, assim como Hande, amam as flores, os animais, a natureza. Enfim, ambas as tatuagens recriam perfeitamente o jeito de ser dos dois personagens. O que vocês acham? Diga aí nos comentários. Ah, segundo, pessoal, eu vou aproveitar aqui para pedir desculpa para vocês por essas idas e vindas e pelo atraso do vídeo, tá? É que eu comecei gravando rouca e planejava postar na quarta-feira. Só que depois disso, eu fiquei afônica e tive que esperar a minha restabelecer para continuar gravando. Durante esse período, Ranker produziu muito conteúdo, como sempre, e, por sinal, esse conteúdo reforçava a tese que eu estou aqui desenvolvendo nesse vídeo. Nessa live de 29 de maio, Karen tinha acabado de conhecer Hande. Neil Perry, que é a melhor amiga dele, pergunta sobre garotas, sobre o tipo que ele gosta, enfim. E aí ele tenta desconversar, né? Quando o namorado dela chega, pergunta a mesma coisa assim, bem em seguida. Aí ele debocha e diz que a garota vai aparecer, mas ele fala isso assim de uma forma bem otimista. Gente, é nessa live que Neil Perry brinca com ele se ele já tinha encontrado a tal pinguizinha que ele procura. E isso fica assim significativo entre eles. Lembrando que os pinguins, quando encontram suas parceiras, permanecem juntos para sempre. E o que isso tem a ver com Hande? Vamos ver? Depois dessa live, no Twitter, Neil Perry colocava o emoji do pinguim e Karen respondia com o emoji da borboletinha. Preciso explicar mais alguma coisa? Enfim, pessoal, aí está a relação das tatuas com o romance de Hank. Bom, eu sei que ainda assim parece uma referência aleatória, né? Essa das tatuagens. Não sei se vocês perceberam, mas todas as vezes que deram esses beijinhos de pinguim, né? Entre aspas, quem dá é sempre Hande. Como quem diz assim? Eu sou a sua pinguizinha, a parceira que você procurou para estar contigo por toda a vida. Como está claro que ele finaliza, finalmente encontrou a sua parceira para a vida toda, ou seja, a sua pinguim. O que é que vem agora? Planos para o futuro. Quanto a isso, é compreensível eles quererem resguardar para si o que vão fazer. Mas eu tenho fofocas. Isso mesmo, fofocas. Porque eu não tenho prova nenhuma. Eu só ouvi histórias aqui, outra ali, fragmentadas. Então eu vou contar para vocês, mas eu confesso que deve continuar assim, no status da fofoca até termos provas. A primeira fofoca é a seguinte, que agora que acabaram as gravações da série, o casal Hunker viajariam juntos. Está rolando esse boato por aí, que Kerem Bucir, Hande e Herschel viajariam juntos, mas para uma premiação. Ainda não tenho todos os dados confirmados, mas gente, há indício de ser verídica essa informação. O indício é porque a Azul, cachorro de Hande, está na casa de Ganze, provavelmente enquanto o Hunker descansa. Porque além da possibilidade deles terem viajado para a tal premiação, que ainda não sei nada direito, também há a possibilidade deles terem saído de barco para poder descansar por uns dias. Ainda temos mais fofocas, mas vamos deixar para daqui a pouco, porque agora nós vamos voltar para comprovar que a Aixê fez uma linda homenagem ao romance de Hunker. Se ainda não te convenceu a história das tatuas e nem a dos pinguins, então se prepare, porque agora eu vou te mostrar várias outras situações que vai ser impossível não enxergar tal tributo. Dentre as várias situações, o que você me diz do fato de tanto Kerem como Serkan acordar a sua morena todos os dias com flores? Gente, e olha só para a cara de Hande e de Eda depois de passar a noite todos os braços do seu amor. Eda, minha amiga, a gente te entende, afinal foram cinco anos sonhando com isso. Já Randinha, ai, 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 a gente também entende, afinal as noites desse verão têm sido bem quentes, não é? Você ainda continua achando que é mera semelhança, que é mera coincidência? Então, a partir de agora, Aixê usa recursos mais explícitos, como frases emblemáticas, ou seja, frases que marcaram a história do romance de Hunker, como, por exemplo, quando o Serkan diz Seu parceiro não pode abandoná-la no meio do caminho. O que nos faz lembrar do que Kerem disse para Hande quando ela cogitou trocar Sential Capaman por outra série. Ele disse assim, que eles tinham começado esse projeto juntos e que juntos deveriam ir até o fim. Como eu disse, esse capítulo 47, gente, foi totalmente para Hunker, pois Aixê não parou por aí, não. Ela arranjou um jeito de fazer referência à frase icônica de Kerem sobre a relação amorosa dele com Hande. Sabe aquela que diz, não devemos misturar frutas com vegetais. E também, ao fazer referência àquela frase que eu disse para vocês anotarem nesse vídeo em destaque, a parte 1 da história de Hank, lembram sobre a vida e que tem uma significação muito especial para eles. E não foram poucas as situações em que eles repetiram e ressignificaram o quê? A vida é um milagre e tudo pode ser lindo outra vez. Que devemos estar abertos para as coisas boas da vida, que a vida é linda, que a vida pode mudar. Nessa live, pessoal, é a primeira vez publicamente de muitas outras que eles falam da vida dando uma significação especial para a história do romance deles. Aixê foi realmente muito cirúrgica em relação às referências à Hank, em especial nessa parte. Ela deve ter se comovido com o amor deles, porque, pessoal, em suma, quando eles falam de forma significativa sobre a vida, eles estão dizendo que, quando se conheceram, tudo mudou. Sua vida mudou. Tudo ficou mais bonito, como foi dito por eles nessas falas. E isso só é possível quando é um encontro de almas gêmeas. É tanto, pessoal, que todos percebem isso. Não é só nós do fandom, não. Como exemplo, Nesli Han, que sempre comenta que eles foram feitos um para o outro, que se complementam. Assim me faz pensar porque a Aixê, diante de tantas referências, não estaria celebrando esse amor. Falando em Nesli Han, parece que também ela está louca para ver o casamento desses dois. Eu amei ver tanto Kerem quanto Hand compartilhando em seus stories essa postagem de Nesli Han. Gente, isso me fez relacionar o casamento de Aixê com o de Hunker. Não custa sonhar, não é mesmo? Pessoal, até quando foram contar que estavam namorando, foi muito semelhante a Hunker. Cerca, assim como Kerem, não Hand, estava louco para contar a todo mundo sobre sua relação. Como aconteceu nessa live, como eu já mostrei para vocês nesse vídeo que está aí em destaque, parte 7, da história do romance de Hunker. Eu não só contei, como eu mostrei, as várias vezes que Kerem tenta a sorte e incentiva a Hand a contar ao público sobre o romance deles. Pessoal, pensa aí, na vida, o mais comum não é a mulher querer contar para todo mundo sobre o seu namoro? É ou não é? Diz aí nos comentários. Pois, nessas duas histórias são os homens. Eles é que são os loucos para compartilhar a sua felicidade com todo mundo. Mais uma vez eu pergunto, será que é só mais uma coincidência? Aí, o que acontece quando eles vão contar? O mesmo. Em ambas as histórias, ninguém se surpreende, pois todo mundo já sabia. Inclusive, é um vídeo do meu canal onde eu digo que eles, né, Hunker, eles começam namorando, mas sem saber que estão namorando. Tem até a capricho representando todo o fandom ao comemorar por eles terem assumido o namoro e reafirmar aquilo que todo mundo já sabia. E aqui, quem é Hunker e quem é Dicef? Vocês conseguem diferenciar? Vou dar uma dica. Uma é a cena do capítulo 48 e o outro é uma história da primeira temporada. No primeiro momento, a gente se perde, não é? Realmente, já está tudo tão junto e misturado. Nossa! E aí, depois de pensar um pouquinho, vocês conseguiram acertar? Digam aí nos comentários e aproveita e dá o like se querem que o YouTube continue te recomendando os meus vídeos. E pessoal, a Aixê segue nesse capítulo com, não só fazendo referência a Hunker, como também fazendo aquilo que ela mais gosta de fazer, que é paralelos. Além dela brincar com Ash Kiyoko, transformando em Ash Kivar, também brinca com o Senyedin, algo assim. Ou seja, eu vou te comer, ou melhor dizendo, vou te apertar. que eu já falei para vocês que não tem o sentido sexual, né? Que tem no Brasil. E sim, algo equivalente a eu gosto tanto de você. Aixê também brincou fazendo um paralelo de Adissé no jardim, sabe? Representando os bonequinhos que Serkan colocou no terrário, lembram? Aquele que ele fez para a Eda? Para mim, esse foi um dos paralelos mais lindos, porque a poesia estava na fotografia, no jogo com as luzes e com as cores. Isso, gente, não é uma tarefa fácil. fazer o espectador vislumbrar a intertextualidade daquele momento, daquela imagem assim tão delicada, eu simplesmente amei. Ainda com esse jogo, Aixê não só contou a história de Hank como foi amarrando as pontas da história de Adissé, pois de uma só vez ela retomou as imagens lá do primeiro capítulo da segunda temporada como um recurso estratégico e inteligente para fazer o pedido de casamento. E isso me fez pensar como seria ou como será o pedido que Kerem fará, Randy. Gente, eles disseram que nós somos da família ou fazemos parte da família deles, lembram? Então, a gente também tem o direito de saber. E por fim, agora sendo uma forçação de barra mesmo, será que Aixê estava sugerindo algo quando o Adissé disse que já viviam na mesma casa e que iriam se casar? Por falar nisso, gente, algumas pessoas estão me perguntando se Hank já vivem juntos na mesma casa ou não. Minha opinião é o seguinte, Kerem esses dias postou um stories brincando com Hector no apartamento dele, o que significa que ele não se desfez de seu apê. O que podemos pensar disso? Que isso não significa que eles não estejam juntos, como saiu um monte de reportagens sobre essa possibilidade? Pessoal, se eles não se casaram ainda e Kerem goste de ter o espaço dele, é muito compreensível que ele mantenha o seu apê até o seu estado civil mudar definitivamente. Dizem, pessoal, que eles costumam ficar juntos um tempo na casa de Hans de quando os paparazzis fazem a marcação cerrada. Lá na rua do condomínio, eles vão para o apartamento de Kerem, como aconteceu, inclusive, há alguns dias atrás. Esse paralelo de Edicé com ciúmes me fez lembrar do verdadeiro motivo que insuflou tanta manchete mentirosa sobre a possibilidade do rompimento de Hanker. Eu já vou logo dizendo, pessoal, que as fontes dessa informação não são seguras e foi por isso que eu não passei para frente. No final do mês passado, alguém me disse que uma pessoa da produção tinha comentado com ela sobre uma possível cena de ciúmes do casal Hanker. Como a mensagem era em turco e na tradução nunca fica sem tudo muito claro, principalmente com relação ao gênero, eu fiquei em dúvida de quem estava com ciúmes de quem. A mensagem atual, gente, é um pouco mais clara, mas ainda assim eu tenho muito receio de falar sobre porque eu não posso expor a fonte, o que significa que eu não tenho provas e eu não gosto nada disso. Mas, depois de muito insistir, eu vou contar, porém, vejam a notícia como uma fofoca, tá? Pelo menos por enquanto. É o seguinte, a pessoa disse que Randy estava com ciúmes de Kerem porque ele é sempre muito atencioso, muito solícito, né? Isso com todo mundo. E aí, teve alguém que queria se aproveitar da situação. Randy vendo tudo isso, não gostou nada, nada, mas ela sempre com aquele jeito elegante de ser bem discreta, mostrou para a pessoa quem era a dona e proprietária do coração do nosso Kerem News. Tipo, como ela fez nesse vídeo. Bastou dizer para onde você vai, Kerem, e imediatamente ele correu atrás de sua morena. Para finalizar, vamos falar de futuro. Segundo o Biersen Autuntaz, acho que assim se pronuncia, Kerem recebeu uma oferta da plataforma digital Disney Plus. e com isso, Kerem pode vir a se tornar o primeiro ator turco em protagonizar um projeto da Disney e assim, gente, realizar um antigo sonho dele. Estamos esperando a confirmação dessa notícia e estou sendo por Kerem. O que se sabe, pessoal, é que, segundo o próprio, eles estão se preparando para um projeto como uma produção e eles estão muito empolgados porque o filme seria com seu recurso e dominado pelas mulheres. Há rumores de que após uma pequena pausa para descansar, agora que já terminaram a filmagem da série, eles, Kerem e Hand, viajariam juntos para os Estados Unidos. Kerem, por causa de seus projetos, possivelmente com a Disney e Tomara, e Hand para descansar e estudar. Hand disse a uma entrevista que decidiu descansar antes de engatar um projeto e que iria buscar se aperfeiçoar. Então, nesse período de mais ou menos três meses, ela iria fazer um intensivo de inglês em Los Angeles e um curso de atuação com Lori Lively. Lori Lively é uma atriz americana apresentadora, design em TV e treinadora de atuação que trabalha constantemente com estrelas da Netflix como, por exemplo, Chagatai e Kivante. Hand quer aproveitar para melhorar suas habilidades em atuação, ou seja, aperfeiçoar suas técnicas dramáticas. Maravilhosa, não é? Mais uma vez, peço desculpas pelo atraso do vídeo. Lembre, sempre temos um novo toda semana. por isso, pessoal, é importante não esquecer de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações e também não esqueça de dar o like. Beijos, até o próximo! E aí